Tiraram um breitinho, tá, a gente já tirou dois globais, só que o Garrosh tá aberto, vamos ver se eles vão optar pelo Garrosh, teve um time que pegou o Garrosh, não foi? Eu não lembro se passou o Garrosh uma vez, foi, teve um time que pegou o Garrosh e mandou bem, foi contra o time dos Lindos, acho que foi, foi, acho que foi, mandaram bem também, tá, então, vamos ver se o Garrosh tá livre, tem aqueles padrões, o Greyman, né, aquele super padrãozinho, Vala, ok, não diz nada, não quer dizer que você vai pegar dois, dois suportes, você pode se virar com um, Nossa, os negros já vão meter o louco, ok, ok, foi rápido, você vê que um time tá pensando no outro tipo, foda-se, pega, 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 ok, pegaram o Wave Clear e pegaram uma pessoa, aspas, pra solar, é, o bot, digamos, no começo, não necessariamente, mas sim, Normalmente quando você pega dois, dois tanques, assim, logo de cara, não sei se é uma boa opção, tá, você já tá falando pro seu time o quem você tem de frente e como é que eles vão, aspas, iniciar, Então, bem, não vou falar que foi uma boa opção, de novo, a questão do draft é você não necessariamente mostrar tudo que você quer de cara E meio que aconteceu isso, não quer dizer que eles vão perder, tá, não quer dizer nada, simplesmente mostra que eles querem falar, olha, eu vou ter dois tanques na frente, a gente consegue pular em cima de você, a Joana consegue dar pil, beleza Mas, deixou a Aurel livre e imagino que vamos ver se eles vão pegar o outro Healer Mostra o seu pré-pique Acho que eles estão, eles estão discutindo sério Mas, colocaram o Nazibo Há boatos que o Nazibo é bom com a Aurel se a Vala morrer Um pouco discutível, tá, porque ele tem que acertar Skill Shot Pessoas que tem que necessariamente acertar Skill Shot Não são necessariamente boas com a Aurel, tá A Vala tem Skill Shot? Tem, mas o Multi Shot e o Auto Ataque dela são suficientes Lembrando, se por algum acaso você errar ou o time desviar Simplesmente você não gera energia Mas, não é pra Vala morrer A ideia é, na dúvida, tira outro Healer Por quê? Porque se não você tá deixando A Vala super vulnerável Mas eles falaram não Eles não vão pegar outro Healer, eles vão tirar um Tanque Lembrando que eles pegaram dois Tanques Vão tirar o ETC E note que eles não estão ligando muito pro Garrosh, ok? O que é um pouco estranho Mas, até certo ponto faz sentido Depois do começo do jogo Vamos esquecer que existe Forte? Vamos A partir de agora a gente não existe mais Forte Pode ser? Pode ser Aí sim não tem problema Por quê? Porque a Joana e a Sônia vão querer constantemente pular em cima da Aurel Vala, Naziba, etc Porque, de novo, você tem dois Tanques que vão muito pra frente Só que a questão é que existem Fortes e existem o seu time Então Não vou falar que assim O Garrosh seria uma péssima opção Mas nessa composição da Aurel e Vala Não é comum o Garrosh aparecer não Porque, de novo, você tá jogando uma pessoa perto da Vala E a Vala Ela é tipo aquelas pessoas que tem nojinho de macarrão Nojinho de comida, sabe? Ih, nem quer chegar perto Ih, que nojo A Vala é meio assim Então, ela não é fã de jogar a gente perto dela Não acredito que seja o Garrosh Então, imagino que o Garrosh vai passar livre Se o time da esquerda pegar o Garrosh Aí a gente vai ter o Né? O clássico Triple Tank Né? Super efetivo Um luxo Ok A gente tem Movement Speed tanto pra Sônia quanto pra Joana E o Greyman Nossa, gente A gente tá aqui na Hero League Super padrão o time da esquerda Tá? Super padrão o time da esquerda Já não tão muito fã Super, super normal Mas, de novo A gente tem Wave Clear A gente tem A gente tem bastante coisa ali Só que a grande questão é Tem três negros amontoados Quando o Greyman pular Quando o Greyman virar o lobo A gente tem três pessoas na frente E o Luxo relativamente perto Lembrando que você tem que estar na área do Luxo Pra você receber o heal e etc Óbvio Então eles tem um probleminha de Eles estão meio Eles tem que tomar cuidado Pra não amontoar Onde? Perto do boss Perto dos mercenários No templo Possível Não tanto Mas é um problema, tá? Não quer dizer que vai acontecer Mas é um problema Que eles tem que ficar ligados Nisso Se o Greyman Ficar jogando em coquetel Era mais fácil pegar outra pessoa A gente tem na direita Na Zeebo tem Ice Block Possível que pegue Bem, eles pegaram o Garrosh Tá E o Taçadar Tá Ok Beleza O time da direita Eles tem um time super Funcional A grande questão é o Garrosh Nessa opção Eu não acho que o Garrosh Deva jogar a pessoa pra trás Eu acho que ela deve jogar ele pra frente Tá? Tipo Sai daqui Sai daqui Tipo como se fosse um Pio Sabe? Vai pra cá Sai daqui Sai daqui Sai daqui E eles tem o padrão Que é Vala, Auriel E a Taçadar Que né Desde que a Auriel saiu E tipo Ah, isso funciona Bacana Já o time da esquerda Seria bom alguém Ranged Seria bom alguém Pra continuamente Ter o Burst Porque aqui a gente tem Um Burst bem bacana A gente tem o Lúcio lutando Junto com o Stand A Joana Sônia E Greyman Então de preferência Tem que ser alguém que pule Literalmente Tipo a Joana E se ela não pegar o pulo Eu acho estranho Então se ela pegar o ultimate Que pula Beleza Se ela pegar as vinhazinhas É difícil Pro Taçadar Mas pra Auriel Não é Então Um pouco estranho A Lunara Eu acho que ali Talvez Sabe o que ia ser legal? Eu tinha pensado em uma coisa Super legal Mas eu já esqueci Eu tava com uma coisa Na minha cabeça Ah, o Genji Por exemplo O Genji Gunarca não Sabe qual o melhor Personagem Que tem Pio No nome Calma Eu não tô olhando Pio no nome Pio no nome Calma Pio O que que a gente vai dar A gente vai olhar Toda vez Que você tem Uma composição Disso aqui Tá vendo? Tá vendo isso aqui? Vala Auriel E X A gente tem que ficar de olho Na vala Tá? Porque se a vala Não for agressiva o suficiente Ou passiva demais Abraço Auriel não geria energia E tudo mais Lembra que a gente acabou De ver o Chogal com a Auriel Você vê que constantemente O Chogal Ficava batendo pra dar energia Mesma coisa que a vala Tem que fazer E no outro time A gente tem que olhar Basicamente O Lúcio E a Sônia Tá? Porque a Sônia Ela vai falar Sônia é inventível E morre Me colocaram pra reserva Tô abaixo de rendimento Pra cada A diretoria do sem monitor Nossa Que feio Vou ter que dar Esporro no sem monitor Sem monitor Vai receber o esporro depois Eu não consigo dar Esporro muito grande Mas a gente vai tentar Mas tem problema A gente vai A gente vai colocar você No outro time As vezes eles só acharam Outro amigo deles Acho que ele já até Tem um time Semi pronto Mas não tem problema Não tem problema A gente vai começar O começo do jogo Um pouco perturbado Porque O time dos sem monitores Aqui Meio que colocou Três no top Esqueceu do bot Agora o Taçadar Vem pro bot Deixaram o Garroche sozinho A gente vê Três pessoas No top Que não Não era Acredito que Essa combinação Um pouco estranha Tá Por que? Porque se você colocar A Vala A Uriel E o Taçadar Junto Porra O pessoal Vai lá A Vala Vai lá pra frente E ela destrói o forte Então a Vala E a Uriel Elas duas Tem que ficar Constantemente Na mesma lane Constantemente Na mesma lane O Taçadar De preferência Sim Aqui já tá um pouco melhor Deixaram nas viva Com a Sônia E beleza Agora a gente vai ver O que eles vão fazer Nos tempos Lembrando que você pode Simplesmente colocar Pegar um O outro time pegar um E você empurrar É isso que eu acredito Que o time da direita Deve fazer O time da esquerda Como eles tem o luxo Eles conseguem se movimentar Mais rápido Entre as lanes Eles provavelmente Conseguem pegar Alguém fora de posição Por exemplo Esse Nazibo agora Tá vendo Se esses aqui Tivessem vindo pela direita Eles poderiam ter matado O Nazibo Como eles não foram Falar assim Deixa o Nazibo quieto Não tem problema Outra coisa Que vocês não precisam fazer Isso acontece bastante Tá vendo isso aqui Tem 15 negros No bagulho Não precisa Tá Um ou dois já fazem E vocês pegam o XP A gente tá vendo 5 pessoas Do time Do pop Em cima E a gente vê Que do time Dos 100 monitores O Nazibo Tá tentando pegar O XP Meio que safe E eles pegando XP no mid Pegando XP no bot E aí eles já vão Disparando aqui no XP Tá vendo A diferença Essa é a vantagem De você pegar XP Já abrirão um nível Sem esforço nenhum Então Vocês Tem que começar A fazer um pouco mais disso Pra ficar ligado As vezes o time Quer tretar no começo do jogo Não tem problema Você opta por Vamos tretar Ou simplesmente Vamos ignorar E empurrar as outras lentes Tá De novo A Uriel Longe da vala A Uriel e a vala São tipo Gêmeos Ciameses Sabe Um grudado no outro Basicamente Isso tem que acontecer Isso não pode acontecer Tá Note como Ela tem dificuldade Em gerar energia Muita dificuldade Enquanto isso no bot Diego vai Tretando com os creepers Até que tá de boa Aqui tem a Joana Um pouco estranha A Joana tá aqui Mas tudo bem Foi a opção deles Enquanto isso Gabriel Gabriel do céu A Sony Achou o Gabriel ali Vacilando E chegou arregaçando Pediu pra alguém Ir pro top Maravilha Agora sim Os Gêmeos e Chamias Se acharam E deram certo Aí é o seguinte Tá vendo que a vala Tá fazendo a build Do que? Um pouco estranho Eu sei que é a mais comum Só que com a Uriel Normalmente Se você não tem ninguém Que vai pular Explosivamente Em cima de você A build do multishot Não é um problema Quer dizer que essa é ruim? De jeito nenhum Não existe isso Só que assim Eles não vão ter tanto Range Ou abrangência de energia Quanto ela teria antes Tá? Mas Pelo menos eles tem facilidade Em fazer boss Fazer mercenário E foco em uma pessoa Certo? Sim O Gabriel nasceu aqui Pá Até aí a gente tem a Joana Com Redução de um cooldown Do W Acredito que o movement speed Fosse melhor Junto com o Lúcio Que já dá movement speed A Joana podia ficar A famosa Joana Michel Um clássico E aí a gente vai ver Que o time do pop Pegou os mercenários Antes do templo Perfeito Só que o O time da direita Tá deixando o Nazibo No top Pegando XP Por quê? Eles são super tranquilos Esse time de 4 Esse time de 4 É o que a gente quer ver Por quê? Porque o Garrosh Tem dificuldade em morrer Ele é muito bom Pra tankar Ele se cura Quando vai morrer Ganhar armadura Então assim Esse grupo de 4 Consegue enfrentar Esse grupo de 5 O suficiente Pro Nazibo Pegar XP No top E no mid Ele tá tentando Parar os mercenários No top Primeiro Pra depois Pegar o XP No mid Eu espero Torçam os dedos Tá? Cruza os dedos aí Só que Lembra que a gente Tava falando Que a vala Precisava ser um pouco Mais agressiva Pra gerar energia Não está sendo Tá vendo a vala Aqui atrás Com dificuldade Enquanto isso Duas pessoas Pegando o templo O Lúcio No meio E o pessoal Fora A vala Tá com um pouco De medo E o Garros Que vai tentando Acertar o combo dele Digamos pra puxar Uma pessoa pra trás Não tá com facilidade Pra pegar Primeiro que a Lunara Tem mais movimento Speed E ela fica Relativamente longe Perderam o tempo inteiro Não perderam o forte Pelo menos E o Nazibo Não pegou lá Tanto XP Quanto assim A gente tava imaginando Mas De novo Eles ainda estão Na frente do XP Isso que importa Ok? Isso que importa A questão é O time do Sem monitor Ele vai chegar Nível 10 Primeiro O que eles vão Fazer com isso? Porque até agora A gente viu Que eles não Conseguem Entrar no time No time azul Tá? Eles não tem facilidade O Garros tenta Acertar o combo Não acerta O pessoal fala Ah deixa quieto Não vou mais Então assim Iniciação Vai ser um problema Pro time da direita Ou seja Se o seu time Não tem Iniciação Você precisa Achar uma situação Com que o outro Time fala assim A gente tem que Batalhar aqui Porque se não Não dá Aí sim Você força Porque se não O outro time Vai simplesmente Falar assim Ah vocês querem Não a gente não quer mais Ah vocês querem Não a gente não quer mais Deixa quieto Então Se o seu time Não tem Iniciação Ou você força O que normalmente Tá errado Tá? Ou você coloca O time adversário Numa situação assim Tipo Tem um templo Vocês tem que Batalhar nesse templo Aí beleza Tá? Ultimate A gente vai ver O Taunt O Garganta Tudo normal Ring of Vengeance Cristal E o Taçadar Ainda tá na dúvida Aqui Stun Escudo Mordidinha A Sônia Tá pensando ainda A Lipe O Lipe é uma opção Tá? Não sei se vai funcionar Tudo bem O Taçadar Fica pegando Fora de posição Stun A Joana Vai dar Taunt Em duas ou três pessoas Acertou mais duas pessoas Olha como a Vala Tem facilidade A Uriel vai ter Pegando o Stun Não consegue Ultar O Garrote Pega no meio Do time adversário E morre Esse É o problema Do time Sem iniciação Você tem que Constantemente Fugir E outra O Taçadar Ficou fora de posicionamento Ele tem que Dar o E Ele tem que Fugir E falar Gente Deixa quieto Não é bom Batalhar um X3 Tá? Isso é uma péssima opção E de novo A Vala Simplesmente Não consegue Ou não está Indo pra frente O suficiente Ela consegue Fazer muito mais Com dois E lembrando que Quando você tem Um Taçadar No seu time Tá? Pera que a Lunara Vai achar o Taçadar Ela meio que Pula pra fora do mapa Ela acerta mais um Poison Taçadar usa o E Pra não tomar o dano Do Poison E aplica o Vasari Então Toda vez que você tem Um Taçadar No seu time Tá? É Tem aquela Aquela dificuldade Tipo Ah você solta Você solta o escudo No cara Daí o pessoal Para de bater No cara Por que que eu estou Falando pra Vala Ir pra frente E ser agressiva Porque se você Solta o shield Na Vala E ela vai pra frente É muito mais fácil Você ter Um Valor Em cima do seu shield Porque ela está Se colocando Numa Opa O Gabriel De novo Fora de posicionamento Soltou o ultimate Mas acabou morrendo O Garrosh Foi tentar ajudar Mas ele deu um Garrosh Puxou em cima Do Stunt Vamos ver se a Vala Consegue finalizar Pulou pra dentro Do forte Que não existe mais E morreu Até aí a Lunara Ficou fora de posicionamento Isso Opa O pessoal está jogando Amarelinha Fica um pulando O outro pula O outro pula Então é isso Que a gente estava fazendo Quando Olha lá Tipo esse shield Esse shield Não tem necessidade De ficar dando shield A toa O ponto Você vai achar O taçadar ali Puxou com o Condem Slow Mas não adiantou em nada A Vala tem que receber o shield E tem que ir pra frente Não agora Porque não tem ninguém Mas quando tiver alguém Você solta o shield E ela vai pra frente Solta o shield E vai pra frente Certo? É isso que você tem que ficar ligado Quando você está jogando De Vala Ou com a Vala Com este time Faça Fala assim Vala Vai um pouco pra frente Vai que eu te dou shield Se eu te der shield É muito mais fácil Eu curar Porque senão Opa O Lúcio vai chegar aqui embaixo Junto com a Joana Em cima do Do Nazibo E o Grayman Vai simplesmente Matar o Nazibo Que até o nível 3 Não tem Ice Block Espero muito que ele pegue Porque ele está ficando Fora de posicionamento Tá? Note que o O A Wisp está aqui Tá? E o Nazibo estava aqui Morreu aqui Não adianta Se você não está vendo O time adversário Não vai muito pra frente Principalmente Quando você tem um time Que tem o Lúcio Joana E Grayman E Sony Ou seja Eles querem ir pra frente Ninguém toma estampa Por favor Muito obrigado Beleza Um boss Semi de graça Chegaram um pouco atrasados E agora eles vão ter que Defender o boss Note que o time O time pop Tá com Um Dois Três fortes na frente Ou seja A partir de agora Ou na verdade Antes O time O time da esquerda O time azul Eles podem simplesmente Trocar tempo Automaticamente Eles ganham A partir de agora Eles não precisam Batalhar O time da direita Precisam forçar a batalha Só que eles querem Forçar a batalha Com o boss Note que a Sonya João Carlos Quer matar o Gabriel O Gabriel fez alguma coisa Pro João Carlos Há muito tempo atrás Que ele falou Eu preciso matar de cara Tem que tomar cuidado Pra não ficar na frente Até morrer o O portão Abriu o portão Agora a Joana Pode ficar um pouco Livremente pra frente Guardar o D Opa Chainstan em cima da Joana Pulou pra trás Esse D não adianta Agora porque tá todo mundo Lúcio consegue salvar a Joana Consegue pular em cima Do Taça Dark Vai ficar aqui o Lúcio Em cima de todo mundo Quase morreu Lunara pula sozinha No meio time adversário Toma tiro do Kip Mas acaba não morrendo Com 0,0002 HP Consegue dar slow No Garrosh Nice Slow Mas lembrando que eles Batalharam tudo isso Sem a Sonya A Sonya tava tipo No top Tranquilo Porque João Carlos Queria levar pro pessoal Gabriel Mas Vamos ver se eles vão fazer Os mercenários aqui Perderam de novo Mais uma torre Pros mercenários Isso significa Que é menos tiro de bala Que precisa levar na torre Note que a torre Leva o portão Leva agora a torre Então Tá vendo São o que? Uns 6, 7 tiros de bala Que você economizou Por você levar uma torre A Lunara vai ficar no mid Não é uma boa opção Mas ela só tá pegando Um número mínimo Opa Puxou Jogou em cima Só que Opa Esse time não é meu O Greyman sozinho Conseguiu salvar a bala Com o cristal Agora o Garrosh Vai ficar preso No Nazibo Nazibo Tira o negócio Beleza Puxou todo mundo pra perto Mas não era isso Que ele ia A Uriel tá dentro Do team fight Tem que tomar cuidado E a bala tá tomando Um nabo do Greyman lá atrás O Garrosh Tá quase morrendo A Uriel vai morrer O Taçadar tá morrendo Usa o E O Garrosh Tá meio perdido Dentro do time A bala Como tava tomando O zone de um Greyman Ah e agora Ele vai lutar O Lúcio lutou Só pra salvar o finalzinho Do time Agora o zone de um Vai chegar Ah peraí Deixa eu ver Eu vi uma bala aqui Só um minuto Matou uma pessoa A gente sabe que o João Carlos não vai parar Ô João Carlos João Carlos Ó tá vendo que ele quer matar O calmo né Vocês tão vendo isso Isso é pessoal Isso é visivelmente pessoal Tá Aconteceu alguma coisa Com o João Carlos Na infância dele Que ele teve um trauma Com alguém chamado Gabriel A gente vê que quase Mataram o kipe do top Provavelmente agora A gente devia Não tá pegando isso Porque não precisa Todo mundo ali embaixo Podiam tá pegando o hard E com o hard Empurraram o kipe do top Porque tinha 3 ou 4 mortos Tá Mas tudo bem Quando você tá ganhando Você não precisa forçar Ok Você não precisa forçar A gente viu aqui Que o O Nazivo pegou O sapo no nível 1 Pegou O Big Voodoo E no nível 7 Ele pegou Que aumenta o dano do sapo Você tá falando Full sapinho Agora eles vão tentar Forçar a batalha Nível 18 contra nível 15 A valla tá meio que Separada do time Porque o Nazivo Tá tomando o cacete da Sônia Aurel no meio do teamfight O Garrosh salvou Aurel Tipo muito muito nice O Luxo acha que é tipo Um Greyman Tá pulando no meio do time adversário Mas ele pode ficar no luxo Ele fica causando O Delti Ultou em cima da Aurel Matou Matou o Garrosh E agora que meio Que eles podem acabar o jogo Por favor não mata a valla Não Deixa ela sobreviver Coitada da menina Uh E a gente viu que O Garrosh Talvez no time Tava com esse problema Opa Você vê que O Garrosh Que foi Lembra que eu falei Que o Garrosh Deveria atirar as pessoas Talvez Fosse este o problema Quando o pessoal pulou em cima O Garrosh Tava jogando mais pessoas Assim Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Vai pra lá E ele devia estar tirando as pessoas De perto da Aurel E não puxando as pessoas Pra dentro Eu sei que o Garrosh Tava livre Mas talvez o Garrosh Não tivesse tido a melhor opção Nessa Nessa situação da valla E a Aurel Então Fora isso O time pop Fez o que devia ter feito Tentar espalhar o teamfight O máximo que desse E você vê que a Sony Tava chegando pra um lado O Greyman pegou a valla Meio que Ah a valla tá ali Eu vou pular nela Isso dificulta bastante Se o seu time Tem valla Aurel E taçadar Você quer um time linear Você quer tipo uma reta Você quer tipo uma reta Ou um grupo Meio que Um bolinho assim Certo Porque você quer Facilidade pra Aurel curar E facilidade pro taçadar Se o taçadar sabe Quem tá apanhando Ele sabe em quem dá o shield Certo Então Uma batalha muito espalhada O taçadar não é muito bom Se tá todo mundo apanhando Não tem como o taçadar Dar shield em todo mundo Não tem como o taçadar